Sejam bem-vindos a mais uma rotina de um minuto da minha vida e um minuto da vida da Viva. Eu tô com o cronômetro. Oi, Viva, tudo bom? A Viva tá preparando a janta. Oi, gente. O que você vai fazer de janta hoje? Eu tô com omelete. Só omeletinho? Só tem arroz aí, né? Vamos lá, vamos lá. Valendo um minuto. Eu vou falar e depois você fala, tá? Tá. Um minuto. Pessoal, hoje a gente acordou, era uma sete e meia. A gente foi lá num clube sem pró. É um clube que é só de professores. Então os professores que pagam mensalidade lá por mês, aí bancam o clube. A gente alugou, eu aluguei, meu irmão alugou uma churrasqueira. Então a gente passou essa páscoa com a minha família. A gente comeu carne, comeu um monte de coisa deliciosa. Fomos embora lá pela uma e meia da tarde. A Viva dormiu a tarde inteira e eu fiquei fazendo meus negócios, coisa dos meus trabalhos. Muita gente tá perguntando o que eu faço da vida. Eu faço YouTube. Eu mexo com importação e exportação. Eu compro coisa de fora, aí eu vendo aqui no Brasil inteiro. Que é o que aconteceu hoje? Hoje a gente, depois de eu falar, depois da Viva falar, a gente vai falar um pouquinho da rotina do Paçoca. E agora a gente chegou em casa. Aí a minha rotina foi junto com a Viva, a gente chegou em casa e fomos na missa. A missa acabou agora. Deu, é você. Vou continuar então. É, você vai ter que continuar. A gente passou junto, valendo. Aí a missa acabou agora. A missa começa a sete. Eu olhando pro celular. A missa começa a sete. O Gustavo é agoniado. Ele quer sair daqui seis e quinze com medo de não ter lugar na missa. Não sei porquê. É que eu vou adiantar num lugar lá. Deu, seis e meia. Aí a missa começou a sete, gente. O padre é uma gracinha, mas pensa num padre. Sereno, manso, calma. Meu, a missa acabou oito e quarenta. Nós chegamos agora, ó. São nove e dez. Quase duas horas. Doze horas a gente ficou lá. Porque nós chegamos lá seis e meia. Porque a pessoa, né, não consegue chegar dez pra sete. Tem que chegar seis e meia e ficar lá esperando. Eu gosto, chega cedo. Aí eu tô morrendo de fome agora. Vamos fazer um omeletão. Porque não dá pra comer nada pesado até a noite, né? E depois nós vamos dormir. Tá acabando o meu tempo, gente. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe vocês. Beijo. Feliz Páscoa. Um beijo. Agora eu vou falar um pouquinho da rotina do Paçoca. Em um minuto. Se a Vivian lembrar de alguma coisa, ela fala da rotininha do Paçoca. Essa aí foi uma ideia de uma escrita nossa, a Deise. Valeu, Deise. Oi, Deise. Valeu pela dica. Eu vou falar um pouco da rotina do Paçoca. O Paçoca, ele acorda oito horas, levanta, come, dorme. Aí ele levanta de novo, come, brinca um pouquinho e vai dormir. Aí lá pelas cinco horas, né, Vi? Por aí. Uma cinco horas ele acorda. Aí ele vai fazer as coisinhas dele lá no banheiro lá, que é lá no fundo. Ele faz cocô, xixi. Aí ele come de novo e fica deitado. Aí ele acorda umas oito horas. Aí esquece. O cachorro não para, parece que ele liga no 220. Quando a gente quer descansar, o cachorro tá no firme. Ele não dorme. Ele fica a madrugada inteira indo lá no nosso quarto, a gente tentando dormir. Ele fica trazendo as coisas pra gente brincar. Ele tem um monte de brinquedinho. Então ele traz o ursinho, ele vê que ninguém dá atenção. Ele vai lá, ele pega outra coisa. Ele não para. Aí a gente inventou de fechar a porta. Ele só falta derrubar a porta. O cachorro começa a bater na porta, na minha porta. Começa assim, ó. Ele arranha. A gente não sabe o que faz dele. A gente se joga, não. Pessoal, tenha um feliz Natal. Natal? Meu Deus do céu. Tenha um feliz Páscoa. Muito obrigado a cada um de vocês aí que estão assistindo nossos vídeos. Um beijo no coração. Até a próxima. Até amanhã, que é segunda-feira. Cadê o Páscoa? Ali, ó. Tá dormindo. Não, tá aqui. Aqui, meu menino. Vem aqui. Aparecer, meu menino. Olha lá. Passou aqui, meu Deus do céu. Olha lá, menino. Ah!